Fazendo uma breve apresentação da Cheryl Williams no Brasil e no mundo, nós somos uma empresa centenária. Ela foi idealizada há 156 anos, completou agora em 2020. Nós estamos presentes em mais de 100 países, com cerca de 60 mil funcionários. No Brasil, nós estamos há 76 anos. Então, nós estamos trazendo inovação, revolucionando o mercado e total sintonia com o mercado global. São produtos de acabamento e produtos de cobertura, envolvendo tinta, obviamente, proporcionando e trazendo cores. Para opções de cores, são mais de 1.500 opções de cores, com um leque bastante diferenciado. Bem, o ColorSnap, ele proporciona uma realidade virtual, porque o consumidor, ele baixa, é gratuito, é um aplicativo, onde ele pode tirar foto do local que ele deseja pintar. E ali, ele consegue simular até três cores combinadas, dentro daquilo que eu havia falado antes. São mais de 1.500 cores de opções. Nós temos também, no nosso índice, onde o consumidor ou o arquiteto vai buscar as opções de cores, o índice de refratância. Isso é um aspecto muito importante, onde ele consegue saber o tom e a cor exata, de acordo com o tipo de incidência de luz. Isso é um aspecto muito importante para os profissionais dessa área. Nós vamos proporcionar também um workshop, uma interação que a gente tem com os profissionais de arquitetura e design, onde nós trazemos também as tendências de cores de todos os anos. Nós temos um time global, onde, inclusive, a participação de um especialista brasileiro, a Patrícia Fessi, ela faz parte desse time global. Nós estudamos e determinamos todas as tendências de cores de todos os anos. Então, isso é uma opção também, é algo que não são todas as empresas que têm esse diferencial. É uma empresa com o DNA de inovação. Para você ter ideia, nós inovamos trazendo a primeira tinta pronta para o mercado. Nós patenteamos e lançamos, inventamos e patenteamos o rolo de pintar. Nós inventamos também um sistema tintométrico, tal qual ele é hoje. Então, é uma empresa que se preocupa muito em avançar, estar à frente do seu tempo. O nosso parque, Fabril, para você ter uma ideia, ele é praticamente todo automatizado, inclusive com o uso de robôs. Isso fazendo com que evite possíveis riscos de saúde para os nossos funcionários e, é claro, trazendo também maiores eficiências para o nosso trabalho e para a nossa performance. A Sherrill Williams é uma empresa extremamente preocupada com a sustentabilidade. Não é à toa que nós fomos os pioneiros em lançar a linha Eco, que era uma linha que substituía a base de solvente com a base d'água. Isso fazia com que os produtos fossem menos tóxicos, inclusive até sem cheiro também, facilitando bastante o acesso e o uso também de pessoas com alergias. Enfim, fomos a primeira empresa da América Latina certificada pela ISO 14001, então, configurando uma empresa que, de fato, se preocupa e, de fato, atua de maneira ativa na preservação, na ajuda da preservação do meio ambiente. Bem, além disso, nós temos produtos, que eu posso dar um exemplo, as resinas térmicas, elas contribuem no meio urbano com a redução de ilhas de calor. Então, esse é um aspecto bastante importante e que deve ser considerado quando se olha para um momento, para uma hora de buscar a proteção e acabamento dos ambientes. Bem, considerando a pandemia e a preocupação cada vez mais presentes com a saúde, a Sherrill Williams oferece uma linha específica de cuidados, que chama-se linha Total Care. Essa linha é destinada para a pintura de centros cirúrgicos, de estúdios, de consultórios. Então, ela contém, inclusive, na sua formulação, componentes bactericidas que servem exatamente para higienizar com maior segurança esses ambientes. Outro aspecto que demonstra a nossa preocupação com esse momento de pandemia, nós mobilizamos a nossa fábrica, principalmente onde nós atuamos, nós produzimos cerca de 11 mil litros de álcool etílico, de 70%, que foram doados, onde estão situadas as nossas fábricas. O público do IA 2021 Rio Expo pode esperar bastante movimentação no estande, com várias ações. Vamos ter também palestras sobre tendências de cor em 2021. Isso aí é, como eu já tinha falado há pouco, é o time global que preparou. Então, vai trazer bastante uma visão diferente para esse público. Nós temos também uma releitura do trabalho, do nosso Gentileza, que seriam painéis, uma releitura com painéis de grafite. Isso aí é um patrocínio, um acompanhamento da nossa linha Ecologia e Arte Urbana. Então, isso vai trazer bastante também, bastante diferenciação para esse público. E na loja Conceito, vocês vão poder ter a oportunidade de ver ações de Aquacryl e também de toda a linha Metalatex. Bem, a importância da nossa participação na IA 2021 Rio Expo, eu vejo que é uma sintonia de forças. Uma vez que esse é um evento de cunho global, e nós também somos uma empresa também global, então nós vamos estar em total sintonia com esse público e trazendo inovações e trazendo a nossa forma de atuar, assim como é a vocação deste evento. Bem, podem esperar o que há de mais atual. A Charilla, até por ser uma empresa global, ela traz, ela não economiza em termos de disponibilizar tudo o que é atual e tudo o que está disponível em qualquer lugar do mundo. E em termos de contribuir para o desenvolvimento do setor, nós vamos trazer o que há de mais atual, como, por exemplo, a tendência de cores. E melhor do que isso, não só identificando quais são as cores para 2021, mas como elas foram identificadas, como se chegou a essas cores. Isso aí vai trazer bastante um know-how, inclusive até com a argumentação que os profissionais dessa área poderão levar para os seus consumidores finais. Bem, a nossa mensagem é que venham com bastante motivação e com a mente bastante aberta para se desenvolver, para conhecer o que há de mais atual no mercado de arquitetura e design. e, principalmente, falando do meu segmento, o que há de mais moderno em termos de disponibilidade de cores e de tendências. Vem para essa!